Música João Moraes, 56 anos, condenado a 12 anos de prisão, crime, aliciamento de menores. Márcio José, 31 anos, condenado por tráfico, pena, 17 anos e 7 meses. Cristiano Cruz, 29 anos, condenado a 9 anos de reclusão, crime, tráfico de drogas. Márcio Cristian, 28 anos, condenado por tráfico, pena, 17 anos em regime fechado. Quatro homens, quatro vidas marcadas pela violência. Aos olhos da justiça são culpados, condenados ao cumprimento de penas no sistema prisional potiguar. São responsáveis por crimes que só não são maiores do que o futuro que os espera. Olhando assim, o muro baixo de cor azul, por pouco, não passa despercebido. Mas é aqui que funciona a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. A única unidade prisional do Estado que aplica o que prevê a lei de execução penal. A garantia de condições para a permanência digna e a ressocialização dos detentos. Detentos que aqui ganharam um novo status. São chamados pelo nome, ou de recuperandos. A APAC, na sua essência, ela já é revolucionária no aspecto de gestão e no próprio aspecto de humanização da pena. Então, a partir do momento em que a APAC, ela preserva tudo isso e ela estimula na pessoa a vontade de ser melhor, a vontade de aprender mais sobre a vida, sobre as relações humanas. Então, assim, isso já é um grande passo, um grande passo que possibilita também uma mudança de perspectiva por parte de quem está em cumprimento de pena. Na chegada, não há agentes penitenciários, força policial, nem passamos por revista. Quem nos abre os portões é seu João. Recém-chegado à APAC, com apenas dois meses, ele deixou para trás dois anos no presídio de Caraúbas, onde cumpria a pena. Quando entrou aqui, qual foi a primeira reação? A primeira reação é aquela sensação de felicidade, né? Tudo de bom, você se sente em outra pessoa, você não é mais aquele prisioneiro, você acha que você está livre. Porque você estando aqui na APAC, você está livre, você está no meio das suas famílias. Eu passei um ano e oito meses, não tinha visita de ninguém, né? Essa chavinha amarela. João logo assumiu o controle das chaves do único acesso ao prédio, missão que ele zela com o cuidado de quem abre as portas da própria casa. Tenho dois filhos, moro em Mossoró. Eu acho que esse final de semana agora está chegando aí, visitar, matar a saudade, aquele abraço, né? A unidade dispõe de 20 vagas para homens que cumprem pena em regime fechado e outras 10 para o regime semiaberto. Na APAC, a disciplina é rígida, controlada pelo CSS, o Conselho de Sinceridade e Solidariedade, presidido pelo Cristiano. Jovem bom de papo que logo nos leva às celas, ou melhor, aos dormitórios. A gente sai de um sistema prisional e vem para cá e passa a ter responsabilidade. Cada um tem o seu dormitório, tem a sua cama, tem que organizar. As camas e armários em alvenaria, devidamente arrumados, chamam a atenção pelo zelo. Manter a arrumação e a ordem é a primeira responsabilidade do dia. Todos os dias, cada um aqui é separado para fazer uma faxina, organizar tudo, lavar mesmo, sabão em pó, sanitária, deixar tudo limpo, tudo cheiroso. Porque aqui é o nosso local de limpeza, higiene. Na cadeia é só cebozeira, só coisas horríveis. Mas aqui não, aqui o ar puro. A gente quer ter esse ar puro. Para a gente é um privilégio fazer isso, porque a gente se sente bem e tem esse controle. A metodologia APAC é baseada em 12 pilares. A interação com a comunidade, a colaboração entre os recuperandos, a espiritualidade e o trabalho. A fabricação artesanal de vassouras e a carpintaria fazem girar a renda e a remissão de pena dos recuperandos. Para cada três dias trabalhados, uma menos na pena. Tudo registrado por eles mesmos, nessas planilhas. Mais um exercício de confiança. É no pátio do prédio, transformado numa oficina improvisada, que conhecemos o Márcio. É aqui que todos os dias ele se dedica, com suor e precisão, ao sonho de voltar à liberdade. O que deve acontecer em 2019. Márcio esteve no pavilhão 5 de Alcaçuz, onde começou a cumprir pena. Eu tive cinco anos dentro de cadeia e eu sei que quando tem rebelião, quando tem essas coisas que acontecem, não é todo mundo. Tem uns que estão ali e não tem para onde ir. Eles estão presos, estão ali, obrigadamente ali. E não participam às vezes, mas na hora termina tudo. Quando a imprensa vai dizer, não vai dizer que foi só a metade do pavilhão fez isso. Não, foi todo mundo. Quem se envolve, certamente vai lutar com eles lá mesmo, contra os outros e assim vai. Mas quem não se envolve, de uma forma ou de outra, não está livre não. É caçado da mesma forma. Está correndo risco. As lembranças da família fizeram Márcio decidir. Para ver os filhos crescerem, precisava mudar. E foi graças à família que ele deixou o Alcaçuz para trás. Doze anos longe de casa, cara. Doze Réveillon longe da minha família. Meus filhos eu fiz dentro da cadeia. Então, se eu disser assim, ah, vou sair, vou voltar a fazer tudo que eu faço, não. A saudade é grande de casa. De abraçar a família, de passar aquele tempo que eu não pude passar. Porque eu estava lá fora, estou pouco ligar para a família. Pouco ligar. A minha vida era para o mundo, faz coisas erradas. E aqui eu estou aprendendo a valorizar a minha família. Minha família também está aprendendo a me valorizar, está vendo o outro lado da história. Christian também passou pela maior penitenciária do Estado. E ainda guarda lembranças que tenta esquecer. Mas o que ocupa mesmo sua memória são os momentos vividos ao lado da mãe. Com o filho transferido para Macau, ela agora pode visitá-lo todas as semanas. Era uma coisa que minha mãe queria muito. E ela estava sofrendo muito com tudo isso. Então, eu acho que foi uma realização de um sonho para ela. Porque se hoje em dia eu estivesse lá, ela estava sofrendo. E eu nem saberia se eu estaria vivo. Porque realmente lá, em tudo isso que está acontecendo lá, a gente está obrigado a fazer coisas que a gente não quer. A proximidade de onde moram as famílias é um dos requisitos para que o detento do sistema comum solicite a transferência para uma APAC. Pedido que tem que ser feito pelo próprio detento. Tem muitas famílias que acham que quem está preso não tem mais solução. Mas, na verdade, a insistência traz a solução. Se a família não desiste, meu amigo, vai chegar o dia que aquele cara vai aprender. Igual eu, eu aprendi. Outro ponto é o bom comportamento, levado em consideração pelo juiz na hora de conceder a transferência. A APAC foi criada em 1973, no estado de São Paulo. Mas foi em Minas Gerais que ela encontrou o terreno fértil para inspirar outras iniciativas pelo país. Hoje, são 43 APACs espalhadas pelo Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, ela chegou em setembro de 2010. Projeto piloto, o primeiro do Nordeste. Agora, a expectativa é que a APAC seja expandida. Chegue até o fim do ano aos municípios de Currais Novos e São Gonçalo do Amarante. Isso já foi fruto de trabalho nosso, de trabalho do nosso programa, Novos Rumos, com as comunidades de São Gonçalo e com a comunidade de Currais Novos e também com os juízes dessas ambas, dessa cidade. O Tribunal de Justiça, através do programa Novos Rumos, algumas frentes já foram criadas para trabalhar esse assunto. Mas a política de governo não adotou ainda, não assumiu, não quis ainda receber a APAC como deveria. As APACs também representam economia para o Estado. Enquanto no sistema comum, um detento custa cerca de R$ 2.500 por mês, numa APAC esse valor cai a menos da metade, R$ 1.050. A palavra preso, detento, alguma coisa assim, provoca na sociedade uma repugnância em relação a essa situação. Mas quando ela começa a perceber que a APAC não é o que elas pensam, então elas começam a mudar de pensamento. Aí vê que de fato há uma possibilidade de transformação, de mudança. A APAC aposta nisso, a mudança do comportamento do homem que chega aqui. Para o Corregedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, mais que números, o governo deveria levar em consideração um modelo já consagrado de ressocialização. Na APAC de Macau, a reincidência não passa dos 15%, o que define de quem é o chamado poder punitivo. O que é o poder punitivo? A sociedade deposita uma confiança no poder punitivo. Esse poder punitivo está muito bem representado em um prédio de tijolo e grade, enfim, que nós chamamos de prisão. Ela tem um diretor, ela tem um secretário, ela tem juízes criminais que dão sentença, policiais, agentes penitenciários, uma composição de pessoas, então a sociedade pensa que existe esse poder. Alcaçuz é o exemplo maior, Alcaçuz é o centro, seria o centro da representação do poder punitivo do Estado e o que você encontra lá é uma negação desse poder punitivo. Com o sistema prisional marcado pela maior crise da história, exemplos como a APAC podem ser o norte, um caminho a seguir, oportunidade para homens que não podem apagar o passado, mas que decidiram mudar o futuro, determinado pelos tribunais. É vida que segue, cheia de sonhos, esperança. É começar tudo o que eu perdi lá atrás. Vida nova, vida nova para se trabalhar, ter meu dinheiro indo no bolso, vou para onde eu quero, sorrir para alguém, aquela felicidade bacana. Que o homem veja seu erro, veja que cometeu aquele erro, veja que tem que cumprir uma pena, mas veja que ele é maior do que aquele erro. Aqui a gente aprende a ser honesto, aprende a ter dignidade, ter honra e respeito. A gente aprende aqui na APAC que a palavra é uma coisa importante, e você ter palavra é importante. Palavra no sentido positivo, fazer as coisas boas acontecerem. Não importa se a gente vai conviver com o corpo, com muito em casa, o importante é estar bem, estar com a nossa família. Nós somos seres humanos e precisamos de vocês. Não abandone a gente, não abrace a APAC. É o que eu peço a vocês. A APAC. 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 A APAC.